E agora o aquecedor dos cavalos, agora a gente espera que vai ser a tropa para poder correr. O aquecimento. Não querendo fugir aqui. Bora. Bora. Vou pegar um fujão aqui. Vai lá. Vai. 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 Zero. Zero. O Pico vai saber depois? Se o cara chegar no entino Não é mentira, não é mentira Não vai Não vai Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Obrigado. Obrigado.